Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like, muito obrigado Bora fazer aqui os 3 andares novos da torre, beleza? Lembrando, em breve vai ser a versão free to play, beleza? Mas eu já vou dar uma simplificada de como você pode fazer bem de boa, tá? Em relação a esse andar aqui, a regra é o seguinte, tá? Você vem aqui, busca suas habilidades e precisa desse efeito aqui, de excluir Você aplica, beleza? E temos dois personagens além do Monspie que faz esse a parada, tá? É o Goulter Festival e o Nanashi Mas o Goulter você tem que excluir porque, infelizmente, nossos orbs estão bloqueados Então o Goulter não vai servir lá, tá? Só o Nanashi e o Monspie O Nanashi é de Coin Shopping, então é bem de boa Em relação a artefatos, eu estou usando até de redução de dano Mas eu vou até trocar aqui antes de começar a brincadeira com vocês E coloca o Tarmiel no seu Monspie Até mais se ele não estiver ocupado, beleza? É ataque dano crítico, HP e defesa Eu vou trocar aqui os artefatos e a gente já começa o fight Beleza, galera Coloquei esse artefato aqui, beleza? De não encausado E vamos meter ele louco Tranquilo Bora lá, galera A dica que eu dou aqui pra vocês É... Não, a dica não Bora continuar Como vocês viram Por que o Goulter é importante aqui? Porque a gente precisa dos cards level 2 Desse card aqui, tá? Então aí ele começa a se bufar Beleza? Por que eu pedi pra você colocar o Tarmiel aqui? Como a gente não começa o fight Pode ver que o nosso querido Monspie sofre, tá? Ainda mais se for fraco que nem o meu, beleza? Então caso você não tenha o Tarmiel Coloca um personagem de uma boa associação aí Que tem a Ultimate maximizada E coloca os artefatos de recuperação ali Pra manter ele vivo, beleza? Lógico, logo depois ele não vai precisar, tá? Você vai ver já que ele já vai ficar insano Bora, eu vou focar num Vou focar num de cada vez, beleza? E vamos lá Beleza, o primeiro foi assim Assim que for nossa vez novamente Eu mostro nossos status E vocês já vão ver A brincadeira começar, beleza? Pode ver que ele tá pegando Uma quantidade de dano Não, essa aqui foi bem de levezinho Bora ver Tá de levezinho ainda 30 mil ele pegou dela, né? Agora pra dar uma olhada aqui No status do garoto, beleza? Vamos lá Ó Infelizmente ainda não tô com mais cards Senão eu ia bufar mais ainda Mas Não tem, né? Fazer o que jogar esses aqui fora E ver se A gente tem sorte ali no próximo Deu pelo menos um card dele Pra gente poder Buffar Ó, beleza A gente quase finalizou ali Muito bom Ah Tá vindo card ruim, galera Felizmente Mata o Golter logo aí A gente começa a brincar de verdade Boa, quase Morrer agora, eu acho Beleza A única coisa chata É que Pra buffar mais Precisamos de card Level 2 Daquele lá, né, galera? Então Sem o Golter É mais demoradinho Não tem problema Pode ser o Golter vermelho, tá? Olha, só isso Ai, que sacanagem, galera Tá Ahn Ai, ai Queria nem rir, né, galera? Minha sorte de RNG É tipo do 1 vs 1 Mas é bem de boa Só vai ser demorado, tá? Se ficar muito grande o vídeo Eu vou Cortar pra vocês E eu vou Colocar na parte Que eu vou finalizando Cada um deles, beleza? Mas é bem de boa mesmo Só A parada agora é RNG, tá? Nem precisa upar E tal Os personagens, não Eu coloquei o meu no 85 Tava no 80 E E botei dois Negócio de Super Awakening Nele lá E já era, tá? E vai Vai ser com isso que eu vou fazer Provavelmente Por enquanto Tá bem de boa Só que o RNG não tá ajudando Senão seria muito mais rápido, né? Isso faz parte Fazer o quê? Né? Lembrando que o card que você precisa É esse aqui Tá? Que no level 1 Não aparece nenhum efeito E Diferente desse aqui De De É Ponto fraco Se eu não me engano O efeito, né? Beleza, galera Consegui um card aqui Vou aumentar mais um pouco Nossos stats Beleza Beleza Só pra mostrar pra vocês Que aumentou mais um pouco Agora estamos com um milhão Estava com 900 e pouco Se você der um pouco de sorte No seu RNG Vai ser muito mais rápido O problema é que eu sou muito azarado E aí é demorado mesmo Pra mim Beleza? Então é assim Se você pegar, por exemplo Dois, três cards ali no começo Consegui dar rank up com o Gota E basicamente você consegue Finalizar bem, bem, bem rápido Tá? Esse é o segredo daqui Não tem muito mistério Eu não sei quem descobriu Tá? Fui dar uma pesquisada Acabei achando esses Essas dicas Beleza? Vamos lá Bom, beleza galera Agora que tá começando a vir Os cards do Baneiro Vou dar mais uma Bufadinha, tá? Beleza E depois Por último Vou mostrar mais uma vez Os stats pra vocês Verem como é que a gente tá Beleza? Acho que a gente vai finalizar ali Mas eu vou mostrar Mesmo assim A mulher bate forte, galera Cento e cinquenta e nove mil Cê é louco Saca só Dois milhões agora, tá? Quase dois e quinhentos A gente finaliza bem de boa, tá? Mas é isso Esse é o segredinho da parada, tá? Não tem mistério Não tem segredo Só coloca o Tarmiel aí No seu Montes-Montes-Pier Ou então no seu Nanashi Que é sucesso Fechou? Bora pro próximo, galera Beleza, galera Andar 14, tá? Vamos lá É bem tranquilo de fazer ele Beleza? A única regra que você precisa cumprir É essa aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora Você vem aqui Escolhe um personagem Que você quer ser DPS Eu aconselho o Sariel, beleza? Ou outro personagem Que bate em área, enfim E coloque esses equipamentos De defesa crítica, beleza? Com substatos de defesa de crítico Também, tá? Desse jeito aqui, ó Peguei da pior raridade possível Nem deixei maximizado Nada, viu? Só roletei mesmo E ficou dessa forma E acredito que vai ser mais que suficiente Eu só fiz esse equipamento O Goten tá de HP e defesa O Arthur tá de HP e defesa Vou até mostrar pra vocês aqui Pra ficar bem, né? Aqui, ó Tá normal, tá? E é basicamente isso, tá? Dead Peace Sei lá, tá com equipamento qualquer Foodzinho de ataque, tá? Beleza? Só escolhe um personagem Coloca Eu aconselho seriamente o Sariel Mas se você quiser colocar um Lost Vane Até o Meliodas Dark Talvez funcione, tá bom? Só tem que finalizar o mais rápido possível Porque esse aí, o do meio Trava ataque Beleza? Então como ele trava ataque Né? Se você vir aqui Vai acabar Você vai conseguir fazer Provavelmente sim Porque eu já vou mostrar pra vocês Que o personagem fica bufadão Mas Você vai Demorar, né, mano? A gente quer fazer o mais rápido possível Vocês estão ligados aqui? A gente quer praticidade na parada Então Vamos lá Beleza Tô até aqui aguentando bem Show Já não sabia de brincar Bora lá Trouxe o Golter vermelho aqui Mas pode ser o verde, tá? Não tem problema nenhum É com você Vem aqui, ó Sariel E eu vou escolher um desses Eu vou escolher um azulzinho Tá? É, bora lá Saca só, galera Ah Não mata não, não mata não Beleza, não matou Boa Quero mostrar o Olha só o dano do Sariel Vou mostrar pra vocês É O dano da parada aqui O dano do bicho Pera aí Deixa só eu ser a nossa vez Eu mostro os status, na verdade, tá? Os status Pode ver também que O U-Tah Não é uma boa opção Porque ele tira orbs, tá? Então É melhor você vir com o personagem Tipo o Sariel Eu mesmo pra finalizar o mais rápido possível Sem precisar de U-T Beleza? Outra dica aí Bora aqui, ó Saca só, galera Olha isso Tá? Tudo por conta da defesa de crítico Beleza? Que a gente colocou lá De qualquer jeito Vocês viram, né? O equipamento O mais simples possível O mais simples possível E é isso Acho que a gente vai finalizar já E a gente vai pro último andar É bem de boa mesmo Não precisa ficar fazendo equipamento Pra todo mundo Não O personagem que você escolher Tá safe, beleza? E coloca os outros de Suporte Por exemplo O Golter que tá aqui Basicamente Pra dar o rank up E O menino Arthur Por causa da passiva dele Beleza? Bora lá Então, beleza, galera Bora pro 15º andar Fechou? Essa aqui é a comp Eu nem coloquei associação Nem nada Vou deixar assim mesmo Só Precisa ter as 3 mulheres aqui A gente já conversa um pouco Sobre O porquê Que eu acho Que é isso Quando deixa o deadpiece de sub E vai funcionar Beleza? Então não tenha medo Associação Se você quiser colocar direitinho Coloque Eu não vou perder tempo com isso Não Coloquei esses artefatos Equipamentos Full ataque E dano crítico Todo mundo Beleza? Não é delas o equipamento É emprestado Então pode colocar aí Sem medo Que é sucesso A minha teoria, galera É que são personagens SRs Beleza? É isso que elas tem em comum Todas são SR Por isso que elas são Bufadona aqui Então eu acho Que pode ser isso Ou minha outra teoria Que além de ser SR Tem que ser personagens Femininos também Em campo Beleza? Porque eu testei com o deadpiece de sub E funcionou de boaça Ele amplifica muito O ataque da Jericó De todo mundo aqui Então ele é uma ótima associação Aqui pra esse andar Pode perceber que a gente Tá pegando muito dano E tá ficando safe Bem de boa Pegamos aí Sei lá Mais de 100k E eu vou mostrar pra vocês O nosso status Beleza? Pra ficar bem tranquilo Bem explicadinho Não tem segredo É só colocar elas Que é sucesso 1.158.000 de ataque 1.158.000 de defesa Olha só Essa aqui Braba 2.000.000 de PV E a Jericó Mais de 1.500.000 de PV E quase 200k de ataque Beleza? Agora bora finalizar Esse fight Vamos lá galera Vou começar por esse aqui Não sei Vão ter vontade de bater nele Então vai ser nele mesmo Beleza Pra ver o dano da garota Eita Foi pro céu Beleza Vamos lá Dead piece de sub Funciona muito bem Galera Dá uma Meu Deus Que mão feia Beleza Já Vamos lá Vou jogar todos os cards De ataque que eu tenho Aqui na mão Que é o jeito Pá Pá E pá Se abre espaço Pros novos cards Que vai vir De ataque De preferência Quando a gente não precisa De cura Sempre vem Incrível Olha lá Quase matamos Boa É Meu Deus Do céu Juntar logo isso Pra ver se tem outros cards Porque putz Eita 200k na cabeça Nem sentiu direito Ah galera Ele não precisa upar não Acho que level 60 70 No máximo 60 Deve fazer de boa Isso aqui Com as estrelas Simples de despertar Ali Deixa eu ver Isso aqui Beleza Agora ladilha Finaliza esse fight Logo minha filha Pelo amor de Deus Boa Quase Boom Doeu Mas estamos Safe Do safe 400k de dano Bem de boa galera Bora finalizar esse fight Logo E já era É bem simples E bem fácil É só saber as regrinhas Então espero que Vocês consigam fazer bem De boa Se você chegou A décima segunda Ali E Até a décima segunda Andar Você consegue fazer isso aqui Safe do safe Muito bom Como eu falei Como eu falei A única coisa que você tem que investir É o Mospier Ali Caso você não tenha O Nanashi Então é só comprar aqui na Coinshop Beleza É bem de boa mesmo Não tem segredo O resto é muito de boa Ali Onde eu arrumo o equipamento De É Peraí Deixa eu ver se eu acho Monsariel Aqui pra mostrar pra vocês Aqui Aquele equipamento de defesa de crítico Lá no PVP Tá Vamos lá rapidinho Pra mostrar pra vocês Rapidão Só pra ficar bem completinho Pra não restar dúvidas Sobre nada Beleza Beleza Eu não sei onde compra Esse equipamento de defesa de crítico Você vem aqui no PVP Rapidão E aí você vai na lojinha aqui Tá Vamos lá Sai daí Aqui ó Essa lojinha aqui Saca só galera Aí você vem em Aqui mesmo Eu comprei Esse aqui Tá Aqui ó Defesa de crítico É esse aqui Tá Aí você vem Compra aqui É E já era Não precisa ser uma parte específica Só compra dois E coloca lá Não precisa ficar com bônus de ataque Não precisa ficar com bônus de dano crítico Você consegue fazer do mesmo jeito Então é isso Se inscreve no canal Deixa aquele like Muito obrigado por assistir E até o próximo vídeo Qualquer dúvida Deixem nos comentários Que eu respondo vocês Abraço E fui